Oi meu povo, olha só, hoje a minha dica é super simples, eu adoro esse lugar, eu venho sempre aqui. Primeiro que ele é perto da minha casa, mas ele é super rápido, a logística é perfeita, a cerveja é super gelada, a comida é super farta. Eu estou falando do quiosque da Rosa Cruzeiro. Cara, eu acho que o segredo do sucesso do quiosque da Rosa foi... Sou eu, né? Fala. Não, não, não sou eu não, porque eu acho que são vocês, é exatamente isso. Ó gente, deixa eu deixar claro, o segredo da Rosa sou eu. Ela acabou de dizer pra todo mundo aqui que a metade do que ela vai ganhar aqui é meu. Pode seguir. Você pede isso aqui com acompanhamento? Quanto é que dá o seu negócio? R$37,00 já. R$37,00 com? Mandioca, pedi um tropeiro, arroz e dinaguete. Eu acho pouco a carne. Começamos na 405, a gente começou na verdade parte do prédio, vendendo balinha, doce, eu e minha mãe, né? Eu era zeradora do prédio. Pra gente poder ganhar a casinha, a moradia. Quando eu comprei meu primeiro carro, incomodou os moradores. E não incomodou os moradores, o síndico ia mandar embora. A história do morador da trás do meu cardápio é bem verídica. Eu falo assim, eu nunca imaginei que um dia eu fosse agradecer e alguém me mandar embora. Aí tem um detalhe que eu queria que você explicasse, porque é uma dúvida que eu tenho que é enorme. Eu não sei o horário de funcionamento de vocês. Porque a gente acha que abre almoço. Hoje quando eu chamei a Dani, gente, eu disse que é Dani, ó, tá doida pra aparecer, ó. Dani Nardelli. São Francisco, tá, gente? Adoção. Eu. É. Dou aí, ó, umas coisinhas, uns churrasquinhos, umas balinhas pros gatinhos, uns cachorrinhos da Dani, tá? Então, quando eu falei pra Dani que a gente vinha aqui, a Dani falou assim, mas lá não abre à noite. Lá sobe de dia. Aí você fala com outra pessoa, outra pessoa fala, não, mas lá não abre sábado, lá sobe domingo. De segunda à sexta, atendimento ao público é a partir das 17h até meia-noite. E ao sábado, das 11h até às 16h pra almoço. Não abrimos, nem sábado à noite, nem domingo, porque temos qualidade de vida. Tu é muito preguiçosa, né? Eu pedi uma picanha ao ponto, pedi um espetinho de frango com bacon e um espetinho de contra. Pra gente fazer um rodízio aqui da dieta. Nós somos frequentadores assíduos daqui, a Paula adora o caldo de frango. Maravilhoso. A gente acha que aqui só tem churrasquinhos, mas não é só isso, tá? Aqui tem caldo. O próprio churrasquinho, ele vem com acompanhamento maravilhoso, que só é pouca comida, eu acho. Aqui tem uma miséria de comida, menino. Eu sei que a gente levou pro amigo meu, comeu ele, a mulher e o filho, na quentinha. Eu me orgulho muito da minha mãe. Então, assim, ela ficou com 11 filhos para criar, que meu pai morreu de um acidente e deixou ela grávida de mim em dois meses. E ela sempre me ensinou que é muito importante você nunca deixar alguém com fome. Não, a gente que é brasileiro, a gente tem que ter a obrigação de dar valor a um empresário como esse aqui, entendeu? Que tá aqui nessa batalha. Tem espaço dentro, tem espaço fora. Quando chove, é peleja, tá aí ralando. Mas olha, vem conhecer o trabalho da Rosa. É um ambiente que vem família, vem amigo, vem tudo. Então, acho que assim, quem não conhece, tá perdendo. Fica a dica, quiosque da Rosa. Eu indico, qualquer comida que você pedir aqui é muito legal. E pra levar pra casa, volta a dizer, é muita comida, mas vale a pena. Foi um prazer enorme te conhecer, viu, meu amor? Que Deus te ilumine, viu? É, eu costumo dizer que eu sou premiada, que meus maiores troféus se chamam meu público. Eu não preciso de dinheiro e nem de troféus, mas eu preciso de vocês todos os dias aqui. Ela vai me dar todo o dinheiro que ela tem, que ela não precisa. Vamos lá no caixa pegar dinheiro agora. Bora, vamos lá. Ela vai desprender, vai estar mais...